Fala galera do YouTube, estou vendo mais um vídeo para vocês, hoje vamos trazer a luvinha da Puma mano, que modelinho top aí ó, para vocês, modelo edição Ederson também, não é edição limitada, edição especial, mas é uma edição aí do goleirão Ederson que gosta desse tipo de luva, então se você ver esse tipo de luva aqui, já sabe que é o mais preferido aí do goleirão Ederson, beleza? Da nossa seleção brasileira e do Manchester City cara, esse modelo aqui é o Futuri Pro Hybrid, mano que coisinha top aí, é isso mesmo, Futuri Pro Hybrid E esse produtinho vem nessa caixa, nessa embalagem aqui, que eu não sou muito fã né, mas tem gente que gosta da caixa, eu não sou muito fã, eu gosto de colocar as minhas luvas num pacotinho, depois na embalagem e tal, guardar a gavetinha aqui, Ocupa muito espaço, então fica mais difícil de guardar, tá? Tamanho 10, Hybrid Coat, vou mostrar para vocês o tamanho que é, as especificações técnicas, né, um pouquinho da minha opinião também para vocês saberem sobre essa luva, o que ela tem, o que ela não tem, deixa de ter, o lápis que ela usa também, vamos falar tudo aqui ó, aqui tem uma réguinha né, para você poder aprender a medir ó, uma régua aqui, você coloca a mão nessa linha aqui, assim, E ali ó, aparece para você o tamanho da mão, da luva que você usa, no meu caso aqui está dando tamanho 10, mano, então é o tamanho que eu deveria usar, tamanho 10 aqui também, está constando 10, vamos saber se realmente é tamanho 10, normalmente a minha mão aqui tem 19,5 centímetros, tá? Eu uso normalmente 9,5 centímetros, mas é melhor sobrar do que faltar então, eu tenho utilizado 10, na maioria das luvas, algumas tem sido 9, mas só contém a forma muito grande, não é o caso dessa luva aqui, eu já experimentei, e eu vou falar para vocês justamente sobre o tamanho dessa luva, cara, beleza, vamos tirar aqui da caixinha, mano. Olha aqui, olha que luvinha top, modelo azul, cara, com detalhes verdes, ó, com ali branquinha, uma cinta de uma volta, vou mostrar também para vocês aqui, tirar a caixa para lá, aqui não tem nada, fechou? E aqui está ela, a luva, mano, e tem aquela, cara, aquela coisinha que eu gosto, que coisinha que é? Palma Duo, essa aqui tem a Palma Duo, tem látex interno em ondulações igual a dourada, cara, e a dourada era uma faixa de mil reais, cara, mil reais, essa aqui está bem mais barata, apenas 699, é isso mesmo, você pode comprar aqui, nossa lojinha Real Games, no Brasil, diretamente com a loja da Real Games, com o Venom, tá? Preço baixo é aqui, você não consegue essa luva mais barata que isso não, mano, nem importando hoje, a luva deve estar saindo em média de 100 euros, 100 libras esterlinas, e transportando para o Brasil com as taxas, alfândega, despacho postal, imposto do governo, ICMS, chega aqui na bagatela de mais ou menos 800 reais, é isso aí, cara, é isso mesmo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da luva, vamos vestir, vamos calçar, vamos falar do látex também, olha só, essa luva usa o 4mm Duo Super Soft Latex, Super Soft Latex, que legal, eu não conheço Super Soft, né, mano, eu conheço o Elite, é, pô, vários látex, esse Super Soft, esse Super Soft, me encantou bastante, que ele é bem chiclete, cara, ó, ele tem aí uma propriedade de grude, beleza? Corte híbrido, híbrido por quê? Tem Rolfinger, dedomindinho indicador, que eu gosto muito, parabéns, fuma, e negativo aqui no meio, ó, negativo no meio, que vocês sabem, costuma desgastar aqui essas pontinhas. Proteções de dedo, dá pra passar, pô, mano, com esse dorso topping aqui, dá pra passar umas talas ainda, ó, vai ficar legal, se fizer um buraquinho aqui, passa as talas nesse látex natural, que vem aqui no dorso pintado, tá, que é pintado, não é nenhuma borracha, nenhum silicone, nem nada, é pintado apenas, parece até que é um silicone, né, bem bonito, bem legal, mas não, não é uma zona de soco em borracha, tá, é só a zona de soco em látex mesmo. O dedão faz um Rolfinger também, em negativo na parte de baixo e flat na parte de cima, o que traz um pouco mais de durabilidade nessa parte do flat. aqui, vocês vão ver que vão desgastar um pouquinho, vão rachar um pouquinho, então por isso que vão ter muito cuidado pra preservar o látex por mais tempo, tá. E a cinta, como tá a cinta, cinta é apenas uma volta, tem velcro bem grandão aqui pra ajuste melhor, o velcro macho aqui é muito bom, ótima qualidade. Eu gosto de ter duas voltas, mas uma volta também fica bem legal o ajuste, o ruim é que afrouxa com mais facilidade essa parte aqui, né, então toma muito cuidado aí. Originalidade total, né, mano, olha só o tanto de etiqueta que tem aqui pra falar da luva, mano, e vamos falar também da fabricação, né, mano, onde foi fabricada essa luva, essa luva foi made in Tunísia, fabricada na Tunísia, cara, que legal, mano. E palmadu, o que é palmadu, Marcelino? Fala pra mim o que é palmadu, isso aqui, cara, que coisinha linda, olha só, vou virar um pouquinho pra vocês, olha o látex que vem aqui, ó, em ondulações, tá vendo? Ondulações por quê? Porque vem um pedaço de látex, o tecido normal, um pedaço de látex, tecido normal, mano, fica muito confortável, porque não fica tão grande na mão, não fica tão pesada na mão, igual outras luvas trazem um látex completo, né, já em ondulações, ou direto. Trouxe pra vocês verem aí o da Raptor, é a Super Nitro, trouxe também a da HOSOC Pro Duo, também, já a da Raptor Super Nitro, era ondulações por dentro, mas muito grossa, muito pesada, essa não, tá bem levinha, nem parece que tem palmadu aqui, e a parte da munhequeira é elástico, tá, cara, todo o dorso aqui, ó, em elástico, material elástico, muito bom, um elástico bem de compressão mesmo, gostei muito, entre os dedos, aí o mesh 3D respirável, olha que legal, branquinho, cara, pra maior respiração da luva, tem alguma garra system, não, ela é bem retinha, né, mantém até meio torto aqui os dedos e tal, mas ficou bem longo aqui a parte da palma, tá, galera, o nome acaba por aqui assim, essa deu uma estendidazinha, ficou legal, vamos calçar, né, mano, vamos calçar pra gente ver, aqui também tem uma área de personalização, você pode botar seu nome, aqui tem a parte escrito, é, Futur, né, Futurize, um pulminha, Futurize, essa não é de São Ederson, tá, mas é o estilo de luva que o Ederson gosta, porque tem essa munhequeira, que ele não usa luvas sem munhequeira, cara, achei muito fácil calçar, esse elástico, ele é muito bom, muito bom, ó, muito bom, ele é compressivo mesmo, ele não fica solto, cara, ele realmente abraça bem, eu gostei mais desse elástico do que do dourado, sobrou um pouquinho na ponta dos dedos, esse 10 é um pouquinho largo, olha só, já trouxe bastante aqui o dedo, a mão, sobrou um pouquinho, uma coisa, principalmente nesse dedo indicador aqui, nos outros, negativo menos, aqui menos, aqui também um pouquinho, tá, mas o ajuste ficou top, 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 bem, munhequeira, ficou legal? Ficou ótimo, ficou um ajuste bem legal, e você pode apertar mais também, se quiser, tiver um pulso mais fino, pode afrouxar bem, porque o velcro, ó, ele é bem grandão, abraça bastante a parte aqui, gostei demais, mais, gripe, tem gripe já a luva? Mano, muito pouco, eu tô sentindo uns pozinhos aqui, mano, vai ter que lavar muito bem essa luva, pra o gripe atingir legal mesmo, tá, porque tô sentindo que vai ter gripe, mas ó, no momento tá escorregando, essa bolinha aqui dá rápido, né, mano, escorrega um pouco, tá, então, bater na parede e pegar, não, 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 não dá, por quê? Tem que lavar, né, mano, lava, pra ter aí, atingir o gripezão mesmo, da luva, que eu gostei demais, dá pra passar com a condição de dedo, achei bem justinha, pastá-las, acredito que vai ficar bem desconfortável passar as talas, mas dá, não quer dizer que não dê, mas vai ficar desconfortável, porque é bem justa, tá, bem justinha aí, a luva da Kuma, Futuri, esse modelo Futuri Pro Híbrido, gostaram mesmo? Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, deixa seu comentário, o que você achou dessa luva, qual que você tem mais gostado das luvas que eu tenho trago aqui pra vocês no canal Muto 2 Vendo, pra gente saber o seu comentário, mano, saber a sua opinião, é isso mesmo, muito importante pra gente, já aproveita, já diga de onde você assistiu esse vídeo, quem te indicou o canal Muto 2 Vendo, foi o YouTube? Foi um colega? Foi um amigo? Foi um vizinho? Ou você já acompanha o canal Muto 2 Vendo há muito tempo? Então já comenta aí, pra gente saber, e gostei, hein, quem sabe essa aqui vai pro nosso TNT, nosso teste de tanque, se tiver bastante comentário, mil likes, a gente leva pro tanque, pra fazer um TNT, fechou? Então, deixa o like e se inscreve no canal, até o próximo vídeo, nós estamos vendo, luva da Kuma, bacana, hein? Gostaram mesmo? Então, valeu, tchau, nós estamos vendo, até o próximo vídeo. E aí O E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.